Bem pessoal, onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. Recebendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, junto e claro, a todos que estão conosco no canal. Você está passando agora pelo mesmo e não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Entendendo a sugestão do amigo e parceiro também, Sérgio Nunes, Sérgio, Serginho, lá do Marpe, estamos mostrando para vocês, na verdade já mostrou um tempo atrás, porém tentando fazer um pouco diferente. Desta vez, o Teatro de Arena de Ribeirão Preto, segundo as melhores informações, é baseado no primeiro teatro grego, era nesse formato aqui. Teatro de Arena, Dr. Jaime Zeiger. E aqui ao lado, o Teatro Municipal de Ribeirão Preto. Temperatura amena, choveu a noite passada, está em torno de uns 25 graus, parece que a temperatura está em elevação. 98% da bateria do celular, 8 horas e 17 minutos da manhã de hoje. Aqui é o Jardim Japonês, aqui é uma fonte luminosa que não funciona há muito tempo, e aqui o Teatro Municipal de Ribeirão Preto. Então, polos de cultura muito fortes em Ribeirão Preto, tradicionalmente. Agora eu vou me dirigir lá ao Marpe e volto já na medida do possível. Só lembrando, antes que eu me esqueça, meu caro amigo Sérgio, todos que estão conosco, ele me sugeriu um vídeo para fazer, mostrando no mesmo vídeo o Teatro de Arena, o Teatro Preto II e por fim o Marpe, vice-versa. Só que, como já existe um vídeo parecido com esse, e detalhe, para eu poder fazer esse vídeo eu vou ter que segurar o celular com o vídeo ligado. A questão nem é muito gasto de bateria, porque dependendo de como está a bateria até compensa, mas aí você tem que ficar com o celular na mão, segurando, porque se você guardar o celular, ele vai cortar o vídeo e eu vou fazer um outro vídeo. Então não compensa, vou ter que fazer separado como se fosse uma série. Mas eu vou tentar atender o seu pedido, Sérgio. Fique na bota, pessoal. Até a próxima. Vou!